Fala aí galera, entro bom? Aqui quem eu vou te falar é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal E aqui continuando com a vida de Birubiro E dessa vez a gente vai continuar a upar a Relíquia, a parte 2 do Up da Relíquia Que acabou ficando, devendo aí Então a gente vai estar upando agora, tá? Deixa eu tirar a Relíquia daqui E pegar os Fragarrache Fragarrache Pronto Vamos fechar Fazer aquele sisteminha, encantamento de um lado E Relíquia do outro A gente tem que botar, se eu não me engano, pra mais 12 Pra mais 12, vamos lá, né? Boa sorte pra nós Já começa a falhar nessa porra Meu Deus do céu Fica mais 11 Só tá indo, ó, ó, mais um Foi Agora, bota pra cá Aqui, joga, tira Vai Birubiro Aqui E pum E agora De novo pra mais 12 Vamos lá, mais 12 de novo Se continuar dando certo Do jeito que tá dando aqui, tá show Vamos lá, né? Sem erro Sem foco Sem nada Lembrando, galera, que assim que a gente chegar a 400 inscritos Vai ter sorteio de 1000D no S1 Da junção do S1 Do asa de cristal 2 1000D, hein? 1000D dá pra fazer muita coisa, meu irmão Meu Deus do céu Então, 400 inscritos Vai estar valendo aí 1000D Falhou, meu Deus Ai, meu filho Força Meu Deus Começou a falhadeira Ai, meu filho Para de falhar e vai Olha isso Falha não E vai acabar o primeiro pack de 250 Entramos no segundo Xiii Desse jeito Vai ter que ter uma parte 3, hein? E essa porcaria não vai Olha No Marder volta Mano, se pegar Marder agora Eu vou botar no Magoia mesmo Olha isso Vai, meu filho Para de falhar Mano do céu Você é louco Olha isso Deixa eu dar uma organizada aqui Pra ver se Pronto, mais 10 Melhor jogar Magoia Você é louco Tá falhando desse jeito assim 1 2 Isso Agora é mais 13 Mas também vai para a última perfeita Vamos lá Vai, meu filho Vai, tranquilo Vem, tranquilo Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vai, meu filho Marder Vai para mais 10 Vai para ir para mais 10 Vai voltar tudo Ó Ó Meu Deus do céu Vai para mais 10 Vai para mais 10 Caraca Não vai, mano Olha isso Vai acabar o segundo pack 250 E essa porra não vai para mais 10 Olha isso, mano Falhando no mais 3 Você é louco Vai Acabou o segundo pack Então eu vou ordenar aqui, né Vai Olha 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 Falhando Vai voltar para mais 3 Meu Deus Meu Deus Vai para mais 10 Vai para mais 10 Vai para mais 10 Ah, mano Tá de sacanagem Olha isso E não vai para mais 10, mano Olha Olha Que absurdo Vai, caraca Ah, mano Vai falhar Vai voltar até mais 3 Você é louco Olha isso Mano Vai acabar outro pack de CD E não vai, mano Vai tomar 10, meu filho Vai Vai para a luz Vai para a luz Olha isso Vai cair para mais 3 Nossa Você é louco Vou devagarzinho nessa porra Vai Olha isso Olha quantas falhas no mais 3 Você é louco, mano Olha isso Vai, meu filho Isso Vai Mais uma Falhou Vai 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 Chegou no mais 10 Está mais 10 Vou jogar uma agulha aqui Vou botar mais 13 1 2 3 Foi Vai para lá E pum Completamos a nossa perfeita X A próxima agora aqui é a Suprema Então, vamos botar essa aqui mais 15 Para a gente ficar blindão E aí Vai demorar agora Para a gente poder Estar fazendo a Suprema Por enquanto Até porque Mais por falta de CD Tá Então É complicado Vamos botar aqui mais 10 Mais 9 Dá com as esmagoinhas Que está aqui Não tem nada para fazer mesmo Está quanto Ó, pronto Mais 9 Vou jogar aqui mais 15 E vamos ver como que o Biro Biro Vai ficar Será que ele pega 200k Pegar 200k Estourou Pronto Mais 15 Vamos equipar Equipa meu filho Vamos fechar tudo aqui E vamos olhar aqui Pum 169k de ataque Biro Biro Está bonitão na foto Ok Bonitão E assim a gente termina Ó Olha Que bugado Apareceu aqui Nossa relíquia Que bonitona Ó Olha que bonitona Três cores Aparecendo até uma lanterna Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Não se esqueçam de dar um like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu